O feriado de 7 de setembro e os dias que sucederam foram marcados por acontecimentos turbulentos na política brasileira e, claro, que isso causou um impacto direto no mercado financeiro. Eu sou a Mafê Lovisoto e eu converso sobre esse assunto hoje com o Conrado Magalhães, que é analista político da Guide Investimentos. Tudo bem? Seja bem-vindo, Conrado. Obrigado, Mafê. Sempre bom estar aqui com vocês. Obrigada pela disponibilidade. Bom, Conrado, no dia 7 de setembro tivemos ameaças antidemocráticas, manifestações a favor, contra também o presidente Bolsonaro e aí a cada declaração uma chacoalhada na Bolsa de Valores, seja negativa ou positivamente. No dia 8, o Ibovespa caiu 3,78%, atingindo a maior baixa desde março, quando o STF anulou as condenações do ex-presidente Lula. Então, para começar, eu queria que você fizesse um resgate aí desses últimos dias, além de uma análise dos seus reflexos. Bem, essa atual série de atritos entre a cúpula do judiciário e o presidente Bolsonaro começou com a pauta do voto impresso. O presidente fez várias críticas às nossas unhas eletrônicas, ao sistema de contabilização de votos, enquanto o ministro Barroso, que também é presidente do TSE, defendia a inviolabilidade do nosso sistema de contagem de votos. Esse embate, essa troca de farpas bastante pública, foi escalando até que o ministro Alexandre de Moraes se envolveu, o presidente foi inserido no inquérito de fake news, houve um mandato de prisão contra o presidente do PTB e aliado do presidente Bolsonaro, Roberto Jefferson. Também tivemos a desmonetização de canais bolsonaristas aliados ao presidente e o presidente Bolsonaro acabou enviando o pedido de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes, que foi sumariamente arquivado pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e após isso, todas as atenções do presidente se voltaram para essas manifestações do 7 de setembro. Então, o mercado ficou muito apreensivo por duas razões. Primeiro, porque havia a expectativa que o presidente fizesse um discurso muito duro, muito crítico contra o STF, que ia deixar o governo ainda mais isolado, com menos poder de articulação, ia comprometer o andamento das reformas. E haviam outros agentes do mercado que temiam um processo de ruptura institucional, que essas manifestações seriam usadas como uma ponta de lança para um eventual ataque do presidente Bolsonaro contra o Estado Democrático Direito e as instituições do Brasil. Acabou não acontecendo, mas como as críticas foram muito duras, o mercado acabou reagindo muito mal, com uma sensação de mal-estar e de pessimismo em relação à política, e não havia, pelo menos no dia em que as manifestações aconteceram, um término para esse embate em vista. Então, mercado muito decepcionado com a fala do presidente e muito pessimista em relação à capacidade do governo bem, articular com os outros poderes e contribuir para uma série de soluções, porque isso ocorreu dentro de um contexto de anseios fiscais, antes de um ano eleitoral, onde o presidente pretende expandir o número de beneficiados e o ticket médio do Bolsa Família. Temos também negociações em curso entre o STF e o governo para financiar aquele montante de R$ 90 bilhões para os precatórios, e também uma paralisia generalizada da pauta das reformas do Congresso. Então, esse embate acontece dentro desse contexto muito preocupante e acho que o mercado reagiu a esse pessimismo generalizado, que foi justamente a maior baixa, como você bem pontuou, desde o retorno da reinstauração dos direitos políticos do ex-presidente Lua. Perfeito. Nossa, você fez uma síntese incrível. Conseguiu resumir aí o ano inteiro nesse começo de entrevista, Conrado. E eu acho que vale ressaltar, achei muito importante o que você falou, porque a Bolsa de Valores gosta de estabilidade, ela não gosta de turbulência. Então, independe aí de... Enfim, a Bolsa não tem um político de estimação. Independente se é a direita ou a esquerda que está no poder. É, eu acho que o que a Bolsa gosta de ver é crescimento econômico, regulamentações que promovem a produtividade, esse tipo de questões. Esse embate estritamente político, que não trazem nenhum benefício econômico para as empresas brasileiras, acabam afastando o investidor, criando esse clima de insegurança, reduzindo a previsibilidade. E, naturalmente, isso acaba se refletindo no índice. E naquele dia, no pregão, logo após o feriado, foi o que vimos, um pessimismo generalizado e uma queda de vários ativos dentro da Bolsa, até aquele eventual recuo do presidente Bolsonaro na quinta-feira. E falando agora da inflação, a meta era de 5,25 e o PCA registrou 9,68, que é bem maior do que o esperado. A gente tem a cotação do dólar acima de 5 reais, tem a gasolina que está em 7 reais. A gente pode dizer que tudo isso é fruto da nossa política também? Não é tudo fruto da política. Eu acho que o presidente Bolsonaro contribuiu a esse cenário negativo. atrativo, talvez gerando mais insegurança e causando uma fuga para o dólar, que é o que geralmente acontece. Quanto maior o nível de insegurança, mais atrativo se torna o dólar. E o dólar, por sua vez, acaba impactando a inflação na medida que você tem que comprar insumos do exterior e também que as nossas exportações ficam mais atrativas, ficam mais baratas para o consumo externo. Então, isso acaba elevando o preço também. Mas eu diria que é uma parte pequena da inflação. A maior parte da inflação que nós vemos agora é mais um produto da retomada econômica. Como temos várias economias grandes em abertura, o aumento do consumo e esse gargalo de oferta que ocorreu durante a pandemia e ainda está sendo trabalhado, acabam influenciando bastante também. Especificamente, a gasolina está mais atrelada à questão do preço do barril, que vem aumentando bastante. Então, eu diria que o presidente Bolsonaro fez uma pequena contribuição, talvez para esse cenário, não ajudou. Mas eu diria que a maioria da inflação tem muito a ver com fatores externos e a retomada após a pandemia. E agora, também com a crise hídrica, que também está no radar dos investidores, vai aumentar o preço da conta de luz e afeta todo mundo, principalmente as indústrias que têm esse uso mais pesado da energia elétrica. E como que isso afetou o bolso dos investidores? Olha, os investidores, você acaba tendo mais um problema sendo agregado àquela lista que eu falei. Estamos lidando com essa... Estamos agora num cenário mais otimista em relação à pandemia, principalmente no Brasil, que passou por uma crise sanitária bastante severa, mas com uma retomada da... Ou melhor, com a aceleração do plano de imunização, estamos agora em um cenário bem melhor, mas ainda existem dúvidas em relação a uma abertura plena, a variante delta, a necessidade de até uma terceira dose para certa parcela da população. E agora, além disso, você tem esse clima de tensão em Brasília, você tem a crise hídrica e você tem uma economia que já não está crescendo na mesma velocidade que vimos no primeiro trimestre, que teve um resultado muito melhor. Tivemos uma pequena retração agora no segundo semestre, que veio um pouco abaixo da expectativa. E agora você, além de tudo isso, o desemprego e todos esses problemas gerados da pandemia, você tem essa expectativa de inflação que continua subindo, levando à necessidade de uma alta mais severa e mais rápida da Selic, que também acaba reduzindo as perspectivas da atividade. Então, é um cenário bem complicado e eu acho que a inflação vem agregar a esses vários pontos de incerteza que o investidor está olhando. Muitos desafios mesmo. Então, você acha que o investidor tem que ter mais cautela nesse momento? Como é que fica a conduta dele na hora de investir em ações, por exemplo? Olha, eu acho que com o nível atual do índice, você tem algumas oportunidades, mas o investidor vai ter que se posicionar bem, escolher bem a sua alocação de recursos, onde que ele vai investir para tentar se beneficiar desse preço mais barato. Mas, agora, temos um clima mais ameno em relação à política, isso é importante, com o recuo do presidente Bolsonaro, pelo menos temporário do presidente Bolsonaro, isso acaba beneficiando, tirando um pouco dessa nevoeira política que estava afetando a visão do investidor. mas, como eu já listei, muitos desafios. Então, é importante, investindo aqui no Brasil, fazer isso de uma forma muito estratégica e escolher os ativos que vão ter algum benefício, alguma tendência positiva para o futuro e que podem acabar resgatando as carteiras do investidor. Mas, é uma questão de entender cada papel individualmente, as dinâmicas que estão determinando o valor desses papéis. Mas, você tem uma visão otimista para um futuro próximo ou a médio prazo? Olha, eu diria... Tem alguns fatores positivos, como a rebertura da economia e essa redução de tensões em Brasília, mas, como ainda existem muitos pontos de insegurança, principalmente em relação ao contexto fiscal, ao orçamento de 2022, a aderência do governo ao teto de gastos e eleição indo para o ano que vem, acho que é um momento de bastante cautela, mas, como você já bem destacou, passamos por um processo de desvalorização relevante. Estamos ali em torno de 115 mil pontos. Então, existem papéis que estão em um preço atrativo, mas eu não diria que é um momento de otimismo, acho que é um momento de muitas incertezas. Então, eu não diria que o outlook, no geral, para a renda variável, é otimista, mas existem outros produtos financeiros que estão retomando a sua relevância com a alta da Selic, que é a renda fixa, os investimentos lá fora, a Bolsa lá fora, ainda está em um clima bastante otimista. Então, acho que na renda variável brasileira, nas ações brasileiras, existem algumas oportunidades, mas eu não diria que o momento é de grande otimismo, principalmente com essa questão, esse embrolho do orçamento e as eleições vindas no ano que vem, que são duas questões que devem gerar bastante volatilidade. Perfeito, Conrado. Bom, então, você que está nos assistindo, é só falar com o especialista da GARD para saber como colocar ali o seu dinheiro da maneira mais diversificada possível e rentável. Certo, Conrado? Obrigada, viu, pela entrevista. É isso, eu que agradeço. Até a próxima. Obrigada. Obrigada. Obrigada.